E aí o que eu falo pra um cara desse que não pode viajar porque a motocicleta dele é de baixa cilindrada? Quando em 2019 eu vi um casal viajando de scooter e o cara alega que não pode viajar porque a motocicleta dele é baixa cilindrada. E aí eu volto a te perguntar, o propósito pra não viajar é a motocicleta ou tá aqui ó, na mente dele? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios pra você pra sua moto. Além de ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo. Então se você considera esse conteúdo importante, já se inscreve no canal, são só dois cliques tá? Um clique pra se inscrever, um clique pra ativar a notificação. Se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho pra receber notificações e claro, deixe seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Bom, se você chegou aqui no canal é porque você é motociclista, gosta do motociclismo ou assistiu algum conteúdo voltado para o motociclismo que te trouxe até aqui no meu canal. E uma das coisas bacanas de você ter uma moto é você poder viajar. Na verdade esse é o sonho de todo motociclista, ter uma moto pra poder fazer uma viagem ou pra ter várias viagens ou viver viajando. Viajar sem dúvida é uma experiência muito bacana, uma experiência fantástica que todo motociclista que não passou por isso deve alguma vez na vida poder experimentar esse tipo de experiência. Mas como toda viagem, você sempre vai ter uma experiência fantástica e vai ter seus pontos negativos. E de moto também não é diferente. Você vai ter experiências boas e experiências ruins. Tá, mas aí você pode falar, ah Edu, nem sempre as experiências são boas. Sim pessoal, tudo bem, concordo com vocês que a experiência nem sempre vai ser boa, ela vai ser legal. Mas é uma experiência. A nossa vida, a vida do ser humano, ela é feita de experiência. O que difere nós de outras pessoas são justamente as experiências vividas. E de moto também não é diferente. Você não aprende a andar de moto do dia pra noite. Você não pega a estrada e vai ser maravilha. E você vai passar perrengue, vai passar dificuldade, vai passar frio, vai passar calor. Você vai passar intempéries. E isso tudo são experiências. Eu vou dar pra vocês um exemplo de uma experiência vivida que eu passei no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu falei sobre a experiência que eu tive. Desagradável, mas é uma experiência onde eu tive que colocar um pneu da Hornet numa Phase 250. Eu estava num local onde eu não tinha recurso, então eu tive que fazer uma adaptação. E no borracheiro, colocar um pneu da Hornet numa Phase 250. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição. E eu tô falando com vocês que quando eu fui no borracheiro fazer a troca do pneu, substituir aquele paralelo lá da Hornet pelo pneu original da Phase, eu tava ali conversando com outro motociclista que também tava fazendo um serviço no pneu da moto dele. Explicando como aconteceu, o pneu furou, eu tive que usar o macarrão a primeira, utilizei a segunda, não teve jeito. Fui montando no tanque, enfim, o pneu acabou desgastando, desgarçando tudo. Procurei um borracheiro, explicando a ele os perrengues que eu passei nessa viagem, né? E aí, em um determinado momento, ele falou alguma coisa comigo, que no momento ali, eu até concordei de certa forma com ele, mas aí depois eu parei, pensei e falei assim, cara, pô, não tem nada a ver o que ele tá falando. Ele falou assim, cara, você é corajoso, moto pequena pra mim não dá, moto pequena pra mim é impraticável, comigo, pra minha esposa, moto pequena ela não vai ter potência, não vai poder me atender na estrada, vai ser complicado, vai ser, assim, é impraticável, cara, não dá. Tipo, eu fiquei pensando, cara, então, pra você pegar a estrada, você não pode ter moto pequena, que moto pequena não serve pra você, a sua experiência só vai ser boa. Se você tiver uma moto grande, eu, na hora, eu não associei isso, mas depois eu li pensando, ele pegou a moto dele e foi embora, e eu fiquei pensando, cara, moto ele já tem. O problema não é não ter uma moto. O que ele precisa pra poder fazer uma viagem de moto é de um propósito. E esse propósito tá aqui, ó, na mente dele. Porque a motocicleta dele era uma CB250, e a minha também é uma FaZe 250. Então, moto por moto, ambas são 250 cilindradas. Claro que cada uma tem sua particularidade. Isso é normal. Todas as motocicletas diferenciadas de uma pra outra vai ter sua particularidade. Mas o principal, ele tinha, que era a moto. Então não adiantava eu falar o que fosse ali, porque pra ele nunca ia ser o suficiente pra ele poder fazer a viagem de moto. E o propósito que ele queria, não era eu que ia dar. O propósito dele tava na mente dele. Pra gente que tem moto e quer fazer uma viagem de moto, a gente tem que entender uma coisa. Que o propósito pra gente fazer qualquer viagem, não é a moto que vai dar o propósito. O propósito, pra que todos nós possamos viajar, nós que damos pra nossas vidas. Por exemplo, se você quer conhecer uma determinada cidade, se você quer visitar um determinado parente que mora longe, esses são propósitos. A moto, ela é apenas o veículo que vai proporcionar pra que você consiga chegar nesse propósito. Eu vou dar um outro exemplo pra vocês, pra que fique um pouco mais claro. Quando eu tô na estrada, eu vejo todos os tipos de motos. Motos potentes, motos caras, motos de baixas cilindradas, motos de altas cilindradas, motos esportivas, motos naked, motos super esportivas, motos big trails, motos touring, moto com baú maior do que o meu, moto com alforjas, que a minha não tem. Enfim, eu vejo vários tipos de motos na estrada. E dessas motos que, quando eu tô na estrada, eu vejo, 90% dessas motos que estão passando por mim, ou que estão indo no mesmo sentido que eu, ou voltando no sentido inverso, em 90% dos casos, essas motos são melhores que a minha. São melhores em qualidade, em tamanho, em espaço, em velocidade, enfim. E nem por isso eu deixo de fazer a minha viagem, porque a moto da outra pessoa, do outro motociclista, é melhor ou inferior à minha. O que eu preciso saber, o que eu preciso entender, é que, pra minha realidade, pra minha condição, a minha moto é a melhor moto do mundo. Não importa se do meu lado parou uma moto BMW 1200 GS, não importa se do meu outro lado parou uma Pop 100. É isso que você, como motociclista, tem que entender pra você fazer a sua viagem. A sua motocicleta é a melhor que você tem pras condições que você está fazendo aquela viagem. E você não precisa ficar olhando, namorando, babando, pela motocicleta dos outros, você tendo a sua. Achando que aquela lá, que você tá olhando, é melhor do que a sua. Por isso que, se você tem uma motocicleta, seja de alta, média ou baixa cilindrada, valoriza ela. Cuide da manutenção dela, cuide da parte mecânica dela, cuide da documentação dela, porque é essa motocicleta, nova, velha, antiga ou não, é ela que vai te levar da onde você quer, pra onde você está indo. Eu sempre falo aqui no canal, né, não importa a cilindrada da sua moto, não importa a antifabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, então, cara, aquela motocicleta pra você, ela é a melhor que tem. Por exemplo, a minha motocicleta, todo mundo sabe que é uma Fazer 250. Pra minha realidade, ela é a melhor motocicleta. Por quê? Além de cuidar da manutenção dela, é uma motocicleta que eu gosto, que eu confio, e que sempre me leva pra minhas viagens. E eu confio em pegar estrada com ela. A mesma coisa, você, motociclista, valorize a sua motocicleta. Então não fique olhando pra motocicleta do outro, e achando que por ele ter uma motocicleta potente, é melhor do que a sua. Ela pode ter sim algum conforto, ela pode ter sim alguns diferenciais naturais, como eu falei aqui no início do vídeo. Nem todas as motocicletas são iguais. Todas elas têm umas particularidades, umas diferenças, a não ser que seja o mesmo modelo que a sua. Então, pra você que quer fazer sua viagem de moto, mas tem o receio de fazer a viagem, porque sua motocicleta é de baixa cilindrada, tira da cabeça que você tem que ter uma moto potente pra fazer essa viagem, ou pra fazer qualquer viagem. Você pode começar fazendo viagens pequenas, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Você pode começar com uma viagem de 50km, depois aumentar pra 100, 150, 200km. Se você ficar pensando, ah, eu não posso viajar porque minha motocicleta, ela é de baixa cilindrada, é motocicleta pequena. Você vai achar centenas de motivos pra que você não faça a viagem. Mas na verdade, você precisa somente de um motivo pra fazer a viagem. E esse um motivo, ele tá aqui ó, na sua cabeça. Talvez você vai ter na sua vida uma experiência que nenhum dos seus parentes nunca tiveram, porque seus parentes ficavam muito naquela localidade, naquela regionalidade. Já você não. Você já teve a oportunidade de explorar, de conhecer novos locais através de uma viagem com a motocicleta. Pessoal, vou dar um exemplo pra vocês aqui, porque eu gosto sempre de conversar com vocês e dar exemplos de situações. Em 2019, eu tava preparando pra me fazer minha primeira viagem grande, porque viagens pequenas eu já tinha feito. Então, a minha viagem era de aproximadamente 1.400 quilômetros. Eu ia sair daqui do Rio e ia pro Paraguai. Só que eu não ia atravessar para o Paraguai de motocicleta. Mas a tendência, no caso, era ir até Foz do Iguaçu de moto. E de Foz do Iguaçu pro Paraguai, eu iria ver como é que eu iria fazer. No primeiro dia, eu fiz 700 quilômetros. E durante essa viagem de 700 quilômetros, eu encontrei um casal que tava com uma scooter. Tava o cara, a mulher dele, e algumas malas, algumas bolsas, né? Porque a scooter, ele fez algumas adaptações. Tipo, pra colocar o Forges, né? E pra aumentar um pouquinho mais a altura do bauleto dele. E aí, o que eu falo pra um cara desse que não pode viajar porque a motocicleta dele é de baixa cilindrada? Quando, em 2019, eu vi um casal viajando de scooter. E o cara alega que não pode viajar porque a motocicleta dele é baixa cilindrada. E aí, eu volto a te perguntar. O propósito pra não viajar é a motocicleta ou tá aqui, ó, na mente dele? Não tenho o que falar. O propósito pra não viajar tá na mente do cara. O que você não pode fazer é ficar absorvendo o lado negativo das coisas e colocar esse lado negativo acima do propósito maior que é a viagem de motocicleta. Os problemas eu deixo de lado e tento aproveitar sempre o lado bom, as coisas boas daquela viagem e aquela experiência que eu possa ter. A viagem que você tá deixando de fazer é realmente porque você não tem a moto ou você não tá mentalmente preparado pra fazer essa viagem. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um processo de ajuda mútua aqui. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua primeira viagem de moto pra onde você foi e qual era o modelo da sua motocicleta. A minha primeira viagem de moto foi com a YBR 2004 em 2013 pra Casimiro de Abril. Foi minha primeira experiência com a motocicleta 125 na estrada. Deixa aqui nos comentários pra vocês aqui pra ajudar outros motociclistas que tem esse receio que querem fazer a sua primeira viagem mas acha que a motocicleta dele é de baixa cilindrada ele não tem condições é uma motocicleta antiga ele não pode. Deixa aqui nos comentários pra incentivar essa pessoa pra que ela possa aproveitar e o que ela tá perdendo em não fazer a viagem dela de moto. Bom pessoal esse foi mais um vídeo pro canal Brasil em Duas Rodas espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo já se inscreve no canal são dois cliques não pode se inscrever não pode ativar a notificação deixa seu like ative o sininho pra receber notificações e claro deixa seu comentário e como eu sempre falo o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui e não esquece pessoal já tá no ar o blog Brasil em Duas Rodas www.brasil2rodas.com www.brasil2rodas.com o link vai tá aqui também na descrição do vídeo tá certo? um abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau